A missão na ecologia é a É a arrumação da casa, cuidado para com o planeta. Arrumação e cuidado para que todos os povos possam viver na dignidade de filhos e filhas de Deus. A missão na ecologia é um compromisso, em primeiro lugar, de acolhermos e cuidarmos dos nossos irmãos e irmãs que mais sofrem. O exercício de escalar esses degraus tem trazido conforto para muitas pessoas. Pessoas que outrora padeciam as chagas da exclusão social. Aqui, os pobres não encontram só um refúgio, mas uma família, um lar. Aqui, eles têm oportunidade para fazer uma arrumação da própria casa. Na igreja da Trindade, hoje, moram homens e mulheres que vieram das noites da rua. Homens e mulheres que pediram para ser acolhidos e poder encontrar um espaço, sobretudo, de segurança, de proteção da violência da rua. E também, atrás disso, um espaço de relações fraternas, de aconchego, de amizade, de carinho, de ternura. Eu dormia debaixo do viaduto, então eu tinha que forrar o papelão e minha dormia. Mas, nessa época, eu bebia cachaça. Aí, quando eu cheguei, Henrique disse, Pai de tomar cachaça, que Jesus Cristo te conhece e gosta de você. Jesus te ama. Vamos para a igreja? Você vai ficar sem a cachaça? Aí, disse, vou. Aí, parei de tomar cachaça e me mora aqui na igreja, na Trindade Santa. Abençoada por Deus. Irmão Henrique nasceu na França e veio ao Brasil em 1987. Em 1989, professou os votos monásticos. E, a partir de então, optou por uma vida de monge peregrino. É a vida que eu percebia que o Evangelho me convidava, né? O desejo, simplesmente, de viver o Evangelho. E, para mim, viver o Evangelho era viver uma vida simples, materialmente, uma vida partilhada com os mais pobres e uma vida de oração. Simplesmente, caminhando no trecho, esse Brasil todo, até a Bolívia e o Peru, dormindo na rua com as pessoas que eu podia encontrar no longo do caminho. Às vezes, acolhido em casas de camponeses no interior, mas nas cidades capitais, sempre com o povo da rua. Pelos caminhos e pelos trechos, irmão Henrique encontrou esta igreja. A igreja que viria a ser a Casa dos Pobres. Uma igreja grande, abandonada, construída há 300 anos, toda de pedra. E, na primeira semana, dentro da igreja, estava com um amigo da rua, que já faleceu, Luiz Carlos, e eu disse para ele, mas aqui é grande demais para nós. Ele me respondeu, não, Henrique, não é grande demais. É do tamanho do coração da Trindade, onde sempre cabe mais uma. Henrique me deu essa ajuda e estou com ele, com quase 20 anos, junto com ele. Com Henrique. Foi ele que me tirou da rua, foi o que eu colhi na rua. É por isso que ele me tem como pai dele da rua. Porque, na verdade, eu tenho ele quase como... Ele me disse que eu tenho a mim como pai. Eu tenho ele mais do que um filho, mais do que um pai também. Porque ele fez papel de filho e de pai para mim. Porque meu pai morreu bebê e não pôde fazer nada por mim. Irmão meu também nunca fez nada por mim. Porque não pôde fazer. Eu bebia várias vezes por dia, do tipo de acordar para beber e beber para dormir. Fazia três marés por dia. E a minha vida era extremamente desorganizada. Sem confiança, não confiava em ninguém, não acreditava em mim, não acreditava em ninguém. Era extremamente desconfiada de tudo e de todos. E tinha uma agressividade muito grande. Eu acho que a agressividade, a raiva, eram os fatores predominantes da minha vida. Então, eu acreditava que com a violência eu podia conseguir qualquer coisa. Então, sempre fui assim. Talvez pelo modo de vida, por ter ido com 15 anos para o juizado de menores. Por não ter tido ninguém para me visitar lá. Por ter descoberto que eu que tinha que ser sozinha mesmo, que não podia contar com ninguém. Então, fechei. E fechei completamente para tudo e para todos. Eu era uma menina que perdi pai com 15 anos. Não tive mãe, não tive colégio, não tive roupas novas, não tive adolescência. Minha adolescência já foi no interior, estrupada, com três anos de idade. Aí, perdi meus pais. Saí do interior, fui para a cidade grande, Brasília, onde eu nasci. Então, conheci a vida do crime, a vida das drogas, da prostituição. Aí, já não queria mais a cocaína, a pedra, a pedra, a maconha. Aí, das drogas, passei a roubar. Aí, de roubar, já passei para o mundo da prostituição, que é, na outrora, as pessoas pensam que é esse mundo fácil. Ah, vou me prostituir porque é um dinheirinho fácil. Não, minha amiga, não se engane, não. Você pode pegar uma doença, vai pegar outro tipo de... Você pode ir. É um caminho sem volta. No decorrer dos anos, outras moradias foram construídas ao redor da igreja. Esse estilo de vida tem atraído várias pessoas a viver na igreja da Trindade. A instituição que eu estava, na congregação, não favorecia tanto isso. E eu tinha essa ansiedade de estar com o povo. Aí, quando eu terminou no viciado, eu resolvi sair porque eu queria viver essa experiência mais com o pobre. E assim, eu me sinto muito feliz na comunidade. É uma vocação que eu não sei explicar, mas Deus me chama para estar aqui e eu estou. Música E aí, Aurora, que nasce da rua. Todo mundo olha para mim não como um morador de rua, eles olham para mim como um vendedor, né? E aí eu fico até emocionado na conversa com o pessoal falando sobre o jornal Aurora da rua. E eu fico até sem jeito para conversar, porque o pessoal nem é que eles ficam sabendo que eu sou ex-morador de rua. Aí eles ficam emocionados olhando para mim, mas rapaz, você é morador de rua? Ele foi, sim. Eu digo, é, mas que diferença, né? Você está lá naquela calçada, naquela passarela, naquele viaduto, e agora você está sendo uniformizado com o crachá, né? E aí outra experiência, né? Eu digo, é graças a Deus nós conseguimos lutar e vencer, né? Mulher como eu não se deve desencantar assim Ela roda a baiana, incorpora Depois não quer mais subir Quem vive na corda-bamba Aprende a se equilibrar E faz qualquer malandro na roda de samba Parece mentira, parece bobagem Depois disso tudo que sofre sou eu Tô vendo a baiana rendendo homenagem Fazendo um feitiço pro homem que é meu Será que a baiana é alguma entidade? Mulher é identidade do homem que é meu Será que eu perdi minha identidade? Será que ela, será que sou eu? Hoje eu levanto e eu sei o que eu vou fazer Eu me sinto alegre quando eu saio, quando eu vou levar alguém pro médico Choro quando um dos nossos, infelizmente, vem a falecer Gosto de organizar as festas aqui da trindade Ou seja, São João, Natal Acampamento de carnaval que a gente faz aqui Então, e ver várias pessoas vindo pra participar desses momentos com a gente Ver a nossa mesa sempre bonita, sempre farta Ver o brilho de alegria nos olhos deles, sabe? Isso me faz sentir viva, sabe? Me faz sentir em casa A pessoa da rua chegou a ser tão pisada, tão humilhada pela vida Pelo que a sociedade passa de recado inconsciente Que passa a acreditar que não pode mais fazer nada A tal ponto que de noite até espera o cafezinho e a sopa Porque perdeu a confiança de que ela mesma podia fazer o seu cafezinho e a sua sopa Então, todo o dinamismo aqui durante o dia da igreja Nos é inspirado na palavra de Jesus Levanta-te e anda Saia desta posição deitada, passiva Onde você sempre espera que a solução venha de fora Pra poder encontrar que você tem esta força dentro de você Dentro de você existe essa força de vida A vida deseja brotar dentro de você E precisa apenas deixar, permitir que ela possa desabrochar A vida deseja brotar dentro de você A vida deseja brotar dentro de você